O dia das mães já é neste domingo e mais do que dar presente é uma boa oportunidade para reconhecer a força da maternidade. A repórter Camila Rodrigues conta pra gente três histórias que tem em comum o amor de mãe. É sempre assim, a mamãe chega e Isabela, Júlia e Giovanna correm na direção da Carol. Aí é abraço e beijo pra todo lado. As meninas vivem junto com a mãe uma luta diária e sabem o quanto Carol faz por elas. Ela significa amor e compreensão e luta também, porque ela luta todo dia pra cuidar de nós sozinha e eu gosto muito dela. Ela significa amor e muito carinho, porque ela nos dá muito carinho. A Giovanna é uma criança especial com autismo e demonstra com gestos o quanto a mamãe é importante. Carol é mãe solo e divide o tempo com as filhas e o trabalho de vendedora. De mesa em mesa, Carol oferece semijóias e tem clientes fiéis. Ela começou esse trabalho há dez anos, depois que se tornou mãe pela primeira vez. Eu tenho que virar em mil, né? Eu pego as minhas filhas de manhã, levo pra escola e aí depois eu busco da escola. Tenho um período com elas até a tarde. Algumas vezes na semana eu preciso sair pra poder visitar alguns órgãos públicos, mas não são todos os dias. E aí, quando é a noite, de quarta a domingo, eu vendo há dez anos dessa forma. Enquanto Carol está no trabalho, é a mãe dela que olha as netas. E para a vendedora, não há maior demonstração de amor e carinho do que essa. Só podia ser a mãe, né? A avó. Pra poder dar conta de três netas, sendo uma especial, só a mãe mesmo. Para Carol, ser mãe é ser melhor a cada dia por causa dos filhos. As minhas filhas são a minha força. É por elas que eu faço, que eu vivo, que eu acordo, que eu trabalho, que eu tenho vontade de lutar, que eu caio e levanto. E esse amor sem medida, que dá força pra lutar, é o mesmo capaz de fazer uma mulher usar o próprio corpo para realizar o sonho de uma amiga. É a história da Alana, que foi barriga solidária e possibilitou que a Lu se tornasse mãe. O pedido surgiu da nossa impossibilidade, né? Por causa que a minha irmã já não podia mais gerar. Porque ela tinha tido um acidente grave e a gente tinha tido uma tentativa com ela. Então, e agora? Agora, agora tinha que ser alguém de fora, porque da minha família já não tinha mais opção, né? Daí, eu pensei, Alana, vou ligar pra ela. Peguei o telefone e liguei pra ela. Falei pra ela, Alana, me presta sua barriga, porque a gente precisa fazer de novo a fertilização. Porque nunca te pedi nada. Ela levou um susto e falou, me dá um tempo pra eu pensar. Alana já era mãe e quis dar para a melhor amiga a mesma chance. Pra Lu, foi e é uma prova viva de amor chamada Pedro, que várias vezes quis participar da entrevista. Você tá tirando a minha concentração. E a mamãe do Pedro confirma que não precisou gerar na barriga o amor que tem no coração. Ela é emoção de pegar o filho no braço, só de não ter gerado mesmo, de não ter sofrido a dor do parto e ter a cirurgia, né? Mas o amor é o mesmo. E eu tenho um amor, assim, inexplicável por ela. Porque alguém que faz o que ela fez por nós é alguém muito especial, né? Amor de mãe não escolhe cor, gênero, fisionomia, raça, nem espécie. Prova disso é a conexão milenar dos humanos com os animais. Por isso, existem sim as mães de animais que também cuidam e protegem. É o caso da Maia e da Silvia. Elas se encontraram em um momento muito difícil, mas isso as aproximou ainda mais, né Silvia? Isso, com certeza. A Maia, ela foi resgatada de maus tratos. E assim, como você comentou, amor de mãe, assim, de pet, é uma coisa incrível. Não tem palavras pra explicar. A Maia era uma cadela matriz, usada só pra reprodução. As gestações em sequência provocaram danos na coluna do animal. E por isso, ela precisa usar a cadeira. Silvia tem 19 animais em casa, contando com a Maia. Todos resgatados de maus tratos. Pra ela, qualquer forma de amor vale a pena. Tá todo mundo já pegando essa ideia. Ai, meu filho, é um pet. E é mesmo, porque diferente do ser humano, eles vão ter uma dependência de você o resto da vida. Pra você oferecer comida, água e assim, os cuidados que tem que ter, né? Amor é ato genuíno. E de uma mãe por um filho ou um pet, é um compromisso eterno. Amor de mãe é combustível pra vida. Tchau. 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 Tchau.